E a gente começa falando do jogo entre democrata e patrocinense com gol de Morotó. A Pantera derrotou o patrocinense pelo placar de 1 a 0, segundo o compromisso do time valadarense pelo triangular da luta contra o rebaixamento. O jogo foi realizado no Mamudão, em Governador Valadares. Foi tenso durante os 90 minutos. A Pantera chega aos 3 pontos ganho. Roberto Tomás, conta essa história pra gente. Mesmo desconfiado com a situação da equipe, o torcedor democratense compareceu para o segundo jogo da repescagem do Mineiro 2024. Jogo entre os dois times, analisando os primeiros minutos. E foi da Pantera a primeira bola na direção do gol de Denilson. Gutinho manda pra fora. A equipe da casa deu sinais de querer resolver logo aos 11 minutos, num trança-pés, dentro da área da equipe de patrocínio. Richard e Pedro tentaram, no bate-rebate, abrir o marcador. Veja que o desvio foi do próprio jogador do democrata. O patrocinense tenta, nos contra-golpes, surpreender o goleiro Luiz Augusto. Mas o quase foi a atração principal. Uma. Duas. Três vezes, até aos 47 minutos do primeiro tempo, com o Marcílio e final da primeira etapa. Nesse triângulo lá da morte, foi o Ipatinga que saiu à frente, vencendo o democrata dentro de seus domínios. Já nesse jogo entre o democrata e o patrocinense, um jogo bastante cauteloso nesse primeiro tempo. Sabendo que dois desses times caem para o módulo 2 do ano que vem. Precisa ganhar. Precisa dar o máximo ali agora nesse segundo tempo e tentar achar um gol, fechar a casinha e fazer os três pontos aqui hoje. Fundamental. Acho que se tropeçar aqui hoje, infelizmente, nós vamos amargar aí uma segunda divisão mais uma vez. É, a situação é muito delicada. O jogo de hoje é devido à morte. Eu torço para ganhar hoje e patrocinense é ganhado o Ipatinga. Aí a gente ficaria todos juntos com três pontos. E seria iniciar novamente. Mas este jogo está me parecendo muito de um zero a zero. O democrata estava jogando bem. Acho que caiu porque não conseguiu fazer esse gol que todo mundo chutou e não deu nada. Democrata hoje, esse segundo tempo, vai ficar de quanto? 2 a 1! Demo! 2 a 1! Demo! 2 a 1! No segundo tempo, foi o Gutinho que arrematou de cabeça essa jogada aérea que começou nos pés de Pedro e mandou por cima da meta adversária. Jogada perigosa que dava sinais de uma nova postura da equipe do democrata. Aos 15 minutos da etapa complementar, foi a vez de Pedro perder o gol feito. E bate por cima da trave de cabeça. Mandou para fora da galáxia. A Pantera acordou com o lance e abriu o jogo pelos lados do campo. E nas viradas de bola, perseguia o primeiro gol. Foi com essa batida de Gutinho que a bola deu rebote para o tiro certeiro de Morotó, fuzilar a meta do patrocinense e explodir o mamudão aos 43 do segundo tempo. O juiz deu 8 minutos de acréscimo e a pegada foi violenta nesse lance. Sala entrou forte para matar a jogada na lateral e foi expulso. O jogador deixou o campo lesionado. A Pantera lutou com garra até o apito final do juiz Murilo Francisco Júnior. 1 a 0 com sabor de alívio. No primeiro tempo faltou a gente ficar mais com a bola. Nosso time gosta de trabalhar a bola. Faltou a gente rodar mais a bola para achar o espaço para a gente achar o gol. Como a gente conseguiu no segundo tempo. Trabalhamos a bola, conseguimos a bola na área e a bola sobrou e fizemos o gol. Sabemos que vai ser um jogo difícil lá. Creio que eles vão mudar a postura. Pelo fato da derrota, eles não vão jogar pelo empate, não vão querer segurar o jogo. Então eu creio que eles vão querer pressionar a gente. Mas é ver o que o professor tem para ir de estratégia e a gente conseguir neutralizar eles lá e sair com a vitória lá. Trabalhar, principalmente na parte de finalização, melhorar um pouquinho. Nós tivemos o volume do jogo, o controle do jogo. Tivemos a bola lá atrás no primeiro tempo e não conseguimos concluir. Mas os jogadores que entraram procuraram ajudar bastante. Acho que a equipe está no caminho certo. Agora é trabalhar esses dez dias que a gente vai ter de descanso para a gente evoluir nesses dois jogos que faltam para buscar a nossa permanência. Democrata respirando ainda no módulo 1 do Campeonato Mineiro.